É normal, não vale a pena estar aqui a poupar nos quentes naquilo que é o momento que nós vivemos. Nós sabemos que aqueles que estão mais acima, estão mais confiantes, jogam com mais liberdade, com essa mesma confiança e as equipas que precisam urgentemente e quase obrigatoriamente ganhar, há essa ansiedade, mas isso também tem a ver muito com quem lidera, na minha pessoa, para tirar essa mesma ansiedade. A situação que queríamos, que poderíamos ter feito a diferença no jogo, aquilo não sei se eu posso associar à ansiedade, aquilo era apenas um passo à baliza, mas eu dentro de campo não consigo falhar porque não jogo. Os nossos atletas, obviamente, e todos os outros, cometem os erros porque jogam, e o jogo não é perfeito, nem sai tudo bem. Agora eu também cometo os meios por fora, nas decisões, na orientação, vai-me fazer ser melhor, vai-me fazer crescer, mas todos nós erramos na vida, eu, vocês, os jogadores, mas dentro de campo só eles é que erram, nós não conseguimos errar. Agora, obviamente que isso associa-se a alguma falta de confiança, alguma ansiedade, alguma intranquilidade, porque se estivéssemos noutra parte da tabela, provavelmente as coisas saiam naturalmente e nem precisávamos meter o pé, bastávamos pôr o mesmo para a bola entrar. Neste momento, pá, temos que lutar, acreditar, ultrapassar, readquirir essa confiança, tirar essa ansiedade, são esses os objetivos e estamos na luta, temos que continuar na mesma.